Sejam muito bem-vindos a este webinar de lançamento do Rádio Estúdio 10.3 Rio. Meu nome é Fernando Rizato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Então, hoje vamos conhecer os principais recursos do Rádio Estúdio 10.3 Rio em detalhes. Vamos falar dos novos recursos de linguagem, vamos falar também do que há de novo para o C++, a adição do suporte ao C++17. Todas as novidades do FireMonkey, Z-Order, controles nativos e especialmente o suporte à última versão da API, a API 26. Também melhorias com respeito ao suporte ao Windows 10 e em particular ao Rádio API. Uma modernização gigante da IDE, por onde nós vamos começar a nossa apresentação de hoje. Extensão da arquitetura do Rádio Server, então, novos recursos, novidades que nós temos no Rádio Server. E melhorias de qualidade e desempenho em geral. Ok? Então, vamos dar início. Primeiro, antes de entrarmos no produto em si, gostaria de fazer um review de aquisições que ocorreram durante este período. Durante este último ano, nós temos postado e falado delas, mas acredito que nunca falamos em detalhes sobre cada uma delas. Então, estas são empresas que nós estamos adquirindo, que foram adquiridas recentemente e que vão fazer parte, estão sendo estruturadas para fazer parte do segmento de desenvolvimento dentro da IDERA, do grupo IDERA. Então, obviamente, iniciando pela embarcadeira, foi a primeira aquisição da IDERA na área de desenvolvimento. Mas aí nós passamos pelo Sension, que são frameworks focados em JavaScript, em desenvolvimento web de alta performance. O Froala é um editor web, baseado em JavaScript. Então, algo muito similar ao que você vê, por exemplo, no editor de textos do Google Docs e outros mais editores de textos utilizados em blogs. Muitos deles são, na verdade, um componente fornecido pela Froala. Agora, isto é parte do grupo e será parte também das suítes aqui do Sension, integrando aqui, cobrindo essa área de editor de texto na web. Esse cara aqui é um assistente visual, o Automator é um assistente visual para a C++. Ele, originalmente, foi concebido para a Visual C++ dentro do Visual Studio, mas será estendido para suportar as nossas ideias. Mas continuará também sendo um produto para a Visual Studio, vendido separadamente para a Visual Studio. Ele é um acelerador de produtividade. Ele adiciona uma série de elementos de produtividade para o mundo C++, mas será estendido para as nossas outras plataformas. E, finalmente, a última aquisição, e talvez uma que seja extremamente importante no futuro próximo, a SEMBLA. A SEMBLA fornece infraestrutura para controle de versão nas nuvens, automação de build e distribuição de software, tudo baseado em nuvem. Então, é uma implementação de Git, porém com uma série de outros recursos, automações e tudo baseado em nuvem. Então, esse cara agora também acaba de chegar e é parte, será parte aí da área de desenvolvimento dentro do grupo IDER. Ok? Então, essas são as aquisições mais recentes. Só falando de ferramentas do mundo de desenvolvimento. Ainda não estamos aqui focados em desenvolvimento. Existem outras aquisições dos produtos das áreas de banco de dados, infraestrutura, testes, principalmente. Mas, aqui, focado na unidade de desenvolvimento, essas são as aquisições recentes e tem mais algumas chegando por aí. Ok? Bom, então, hoje nós vamos falar da nova versão do Rádio Estúdio e é importante entender o que é o Rádio Estúdio. Então, o Rádio Estúdio, ele é a maneira mais rápida e prática de desenvolver aplicativos multiplataforma. Então, não há dúvida com relação à produtividade e ao tipo de serviço que você consegue criar com o Rádio Estúdio. Então, hoje nós temos suporte multiplataforma, serviço em nuvem e ampla conectividade para IoT. O Rádio Estúdio permite desenvolvimento visual rápido. Então, tudo extremamente visual, visual designers, bastante produtivo e sempre gerando aplicações multiplataformas nativas para o Windows, Mac, iOS e Android. Seja na VCL, para o Windows 10, seja no FireMonkey e para todas as demais plataformas. Oficialmente, nessa release, nós estamos suportando o último update do Windows 10, MacOS Mojave, a última versão do MacOS, Linux 64-bit, novamente homologados para Ubuntu e Red Hat, Android Pie, a última versão do Android, e iOS 12. Então, estamos atualizados, suportando as últimas versões de cada um dos sistemas operacionais que a plataforma comporta. Fazendo uma revisão rápida das últimas adições do produto, antes do 10.3, no 10.2, foram criadas várias novidades. Então, hoje, a cada release do produto, nós entregamos coisas novas, não são somente correções. Então, a cada release, você tem novidades no produto. Então, num resumo rápido, na 10.2, na série do Tóquio, foram entregues a adição do Mobile, na edição Pro. Então, agora o Professional, você tem o Windows, Mac, tem o iOS e Android também. A adição do CMake, que é comando de linha, no C++ Builder. Novos controles para VCL, novos editores no FireMonkey, no Quick Edit, na VCL, o chamado Quick Edit. Inúmeras melhorias na ideia, incluindo o Dark Team, que foi lançado no 10.2. Melhorias no compilador, no link do C++. Novas extensões do RAD Server, especialmente suporte a JavaScript para o Censh. Integração fácil, a geração de JSON no formato necessário para a integração com o XTJS. E o lançamento do Community Edition, que foi algo extremamente importante, tanto para o Delphi, quanto para o C++ Builder. Então, aqui alguns detalhes a mais. Na última release do 10.2.3, a última release do Tóquio, tiveram melhorias na área de VCE, do High DPI. Melhorias gerais em torno do FireMonkey, para o Windows e para o Android. Novos templates do FireMonkey, falamos aí já do CMake. O refactoring de rename para o C++. A melhor integração do RAD Server para o XTJS. Melhorias em geral de plataforma para todos os sistemas operacionais suportados. Em especial, no 10.2.3, exatamente, foi quando ocorreu o lançamento do Community Edition, em julho de 2018. Isso daqui, realmente, é algo que foi muito importante para nós. Falando no Community Edition, alguns detalhes. O Community Edition já está disponível também no 10.3. Então, se hoje você for lá, você pode renovar a sua licença para o 10.3, e ter o Community Edition já na versão atual. O foco dele são desenvolvedores razuais, são startups, estudantes, pessoal que está estudando a ferramenta, ou desenvolvimento de código aberto, ou mesmo aplicativos comerciais até um certo limite de faturamento. Então, lá, na licença, você encontra todos os detalhes, na página do produto também, todos os detalhes. Mas ele suporta tudo o que você tem no Profession. Então, ele suporta Windows, Mac, Android, iOS, tudo de maneira visual, tal qual você está habituado. Então, é o mesmo produto, agora, em uma versão Community Edition, seja para Delphi e para C+++. Então, esse cara também já está disponível no 10.3, agora, com todas as novidades do 10.3. Ok? Voltando ao Rio, que é o nosso foco de hoje. Então, esses são os novos recursos-chave que nós entregamos no 10.3. Então, você tem aí novos recursos na linguagem Delphi, que é por onde aqui nós vamos iniciar. Temos o C++17, importantíssimo para o pessoal do C++. Firemonkey The Order, novidades na área do Windows 10, suporte à High DPI, modernização da IDE, novos recursos na de server, está muito interessante, e melhorias de qualidade de desempenho em geral por toda a RTL. Nós vamos detalhar isso, mas existem casos aí de ganho de desempenho significativo em algumas operações, graças a mudanças na RTL. Isso acaba tendo impacto em todos os projetos, não é verdade? Bom, no 10.3, foco em algumas plataformas principais. Primeiro, o Windows 10, ele continua sendo extremamente importante. Então, o Windows 10, se nós olharmos aqui o crescimento da adoção do sistema operacional Windows, a velocidade de adoção do sistema do Windows 10 é impressionante, já ultrapassando o Windows 7. Então, o Windows 10, ele é chave, ele é, como dizemos, rei dentro dos sistemas operacionais, em particular o desktop, porque é basicamente o que você vai encontrar quase, para não dizer 100%, 99% dos desktops hoje em qualquer empresa, principalmente de quem está adquirindo equipamentos de alguns anos para cá. Você ainda encontra o Windows 7 e agora uma pequena quantidade de versões antes do Windows 7. Então, o Windows 10 é extremamente importante. Continuamos adicionando recursos para o Windows 10, mas mantendo a compatibilidade com o Windows 7, porque sabemos que isso é importante para nossos usuários. Então, algumas melhorias com foco no Windows 10, com foco na VCL. Primeiro, a VCL adaptada para a RAID-PI, ou seja, para altas resoluções. Então, existem inúmeras melhorias no framework e também na IDE para suporte a altas resoluções. Por exemplo, esta tecnologia, o Per Monitor versão 2, que é extremamente recente no Windows. Esse cara permite que você tenha resoluções distintas. Por exemplo, se eu estou executando uma aplicação em dois monitores, simultaneamente. Então, por exemplo, uma aplicação executando aqui no desktop e uma tela em particular no monitor de alta resolução. Então, você tem o detalhe da resolução para cada um dos monitores. É sensível à resolução de onde está sendo renderizado o form. É isso que permite essa tecnologia aqui. Mas também foram adicionados novos recursos de e-mail de list e novas APIs do Windows 10 até a versão mais recente de outubro de 2018. Também completamos a API da Windows RT. Então, agora suporte adicional ao Windows Store, inclusive com controle de trial e pagamento de compras online para aplicações na loja virtual do Windows 10. Bom, é fato que aplicações multi-device ou multi-dispositivo que rodam em diversas plataformas é o futuro. Aqui você vê um gráfico que mostra a adoção dos quatro principais sistemas operacionais no mercado. Falando do ponto de vista desktop, não estamos aqui considerando o server-side, mas sim desktop. Ou aquela que o usuário final tem interação. Podemos colocar o mobile dentro dessa categoria desktop, porque digamos que é aquela onde o usuário interage com o sistema. E aí você vê aqui a adoção. O crescimento é bastante significativo de Android, mas o Windows 10 está ali páreo a páreo. Quer dizer, é óbvio que aqui nós estamos falando de mobile ou desktop, mas a ideia é que é medir na frente de qual sistema operacional o usuário está a maior parte do tempo. Então, número de devices ativos ou acessos, navegação na internet de cada um dos sistemas operacionais. Então, você vê aqui que você tem pelo menos quatro grandes caras aí para atender. E é isso que nós fazemos com o Rádio Estúdio. Bem, qual a diferença em termos de abordagem do que nós fazemos com relação a outras ferramentas de desenvolvimento? Então, as ferramentas que são criadas por cada um dos fornecedores de sistema operacional ou de plataformas, elas são bastante focadas em cada uma das plataformas. Algumas tentam atender outras plataformas, mas não nasceram para isso. Então, você vê no Apple, por exemplo, no mundo da iOS, você tem toda uma infraestrutura para desenvolvimento, mas extremamente focada na plataforma da Apple, seja iOS ou focada no macOS. Quando você vai para o Android, esses caras tentam também algumas coisas multiplataformas, mas eles estão focados nativamente ali na plataforma Android. O mesmo ocorre para o Windows, que tem dependências, por exemplo, com máquinas virtuais e mono e etc., quando está indo para o mobile. Então, o que nós conseguimos no Rádio Estúdio é realmente ter um único projeto, você escreve em C++ ou Pascal, você tem um layout, uma interface única, e aí você pode ter as variações, ou seja, os Form Views, para fazer uma adequação visual a cada uma das plataformas que você quer suportar. Uma única RTL, então, você tem uma única biblioteca de componentes e uma única biblioteca de código, onde você vai focar a sua regra de negócios, as aplicações, e as APIs da plataforma, tudo isso entregando projetos em quatro plataformas. Essa é a diferencial da nossa abordagem. Então, com essa estrutura, essa arquitetura que nós temos aqui, nós suportamos todas as plataformas, inclusive reaproveitando a ampla maioria do código também para Linux, não somente para as plataformas visuais. Hoje nós não temos desenvolvimento visual em Linux, mas toda a RTL, toda a infraestrutura de banco de dados, todo o back-end é exatamente igual você escreve, por exemplo, uma aplicação com banco de dados no Android ou no Windows, é a mesma que roda lá no Linux. Bom, então, como nós dissemos, multiplataforma é o futuro, e o 10.3 tem um grande foco em multiplataforma. Então, nós temos aprimoramentos no Multidevice Designer, no Preview, agora, controles também nativos no Android, então, já tínhamos controles nativos, faremos aqui para o Windows e iOS, principalmente os de entrada de dados, entrada de texto, edit mesmo, agora também estão presentes, por exemplo, edit calendário nativo para Android, isso faz uma diferença bastante grande, porque você tem recursos do próprio sistema operacional que estão automaticamente adicionados à sua aplicação, corretores de texto, code completion, para automatizar a entrada de dados pelo usuário, então, ele tem ali histórico, ele tem autocompletar, enfim, tudo o que você tem no sistema operacional ativamente. Então, atualizado para até o Android P, com a API 26 e iOS 12, é isso que nós temos na multiplataforma. Bom, falando um pouco da IDE, então, inúmeras melhorias, a IDE está sendo basicamente recriada, então, existem inúmeras melhorias, existem muito mais por vir, é um foco realmente muito grande na usabilidade do produto e isso tem uma série de implicações e razões que nós estamos trabalhando e coisas que vêm aí para o futuro. Então, para citar algumas, melhorias gerais na interface, então, você tem uma limpeza geral em todas as interfaces, então, seja do ponto de vista de layout, de alinhamento, melhor espaço entre os textos, que permite uma tradução melhor da IDE, nós oferecemos a IDE em alguns idiomas, não temos ainda, infelizmente, em português, mas temos a IDE em alguns idiomas e muitas vezes são idiomas como no português, que são, a tradução resulta em um texto maior do que a versão em inglês e isso era um problema, então, isso melhorou muito. Reorganização em geral, em termos de categorização de opções, etc., porque isso era difícil de, realmente, às vezes, encontrar algumas coisas, então, tem uma série de reorganizações e um search que está sendo adicionado em todas as interfaces para facilitar que você encontre o que você precisa na IDE. Então, são inúmeras melhorias por toda a IDE. Também em diálogos como o GetIt, como podemos ver aqui, na interface de compilação, mais moderno, ele é mais claro, mostra rapidamente que erro está acontecendo, então, são aí, refécteos em geral por toda a interface. Em particular, na tela principal, na main window do produto, você tem dois novos estilos, então, o Dark com melhorias, em cima do que você já tinha na versão anterior, e agora, o Light Mode, uma organização geral, as coisas continuam nos lugares que você conhece, mas, agora, com um melhor visual e mais fáceis de serem compreendidas. Uma pesquisa por toda a IDE, o IDE Insight agora está aqui na barra de título da IDE, então, isso causa uma melhor impressão do produto já no primeiro momento. E também facilita a utilização por longas horas. Então, eu vou carregar aqui o 10.3, explorar um pouco o que nós temos aqui de novidades. Então, aqui eu estou usando o tema Light, mas você pode facilmente aqui trocar de tema, então, por exemplo, trocar aqui para o Dark Team, em geral, para gravações e webinars, etc., eu prefiro o Light, porque ele torna mais claro a própria apresentação, e ele é a novidade dessa versão. Então, se nós começarmos a explorar aqui, por exemplo, vamos criar aqui um novo projeto, então, você tem uma nova interface de criação de projetos, as coisas estão melhor organizadas, mais fáceis de serem acessadas, você tem search, então, você encontra aqui facilmente o que você está buscando, essa ideia é tornar ele mais fácil, mais acessível, então, se nós criamos aqui, criamos aqui um projeto, por exemplo, projeto VCL, aí, nós vamos aqui, por exemplo, Tools, Options, você tem toda uma organização das opções do produto em si, então, tudo que é ligado ao IDE está agora concentrado aqui, tudo que é ligado à interface do programador, tudo que é ligado a controle de versão, por exemplo, tudo que é deployment, então, está integrado, então, por exemplo, Profile Manager, Provisionamento, o SDK Manager, tudo integrado, e você tem aqui o search, então, eu posso aqui, por exemplo, localizar as configurações do SDK, e vou ali na página de preferência do SDK rapidamente, então, esse search, ele varre todos os diálogos, e facilita, então, a localização das opções, por toda a interface, vocês vão observar melhorias e refinamentos, então, por exemplo, aqui, ganhando espaço no Object Specter, então, você tem o search agora aqui ao lado, então, isso reduz o espaço aqui que é utilizado e torna as coisas mais claras, mais fáceis de serem encontradas, o mesmo, por exemplo, aqui no grupo de projetos, então, mais fácil entender onde você está clicando, como você pode ver, um highlight aqui mais detalhado, a cor aqui do objeto que você está selecionando agora é bastante destacada, então, isso não ocorria antes, a navegação aqui nas páginas também simplificada, o close aqui em cada uma das abas, então, isso torna a utilização da IDE mais simples, aqui em cima, então, ficaram essas configurações de temas, e salvamento e carregamento de layouts desktop, como a gente pode ver aqui, isso antes estava aqui dentro de um toolbar, e o search de toda a IDE, então, aqui você consegue buscar qualquer coisa dentro da IDE, por exemplo, se eu fizer um search aqui por deployment, então, eu vou encontrar aqui o projeto de deployment e as opções de deployment, então, tudo bastante fácil de ser localizado dentro da interface, outros diálogos, por exemplo, a todos os componentes, obviamente, com novos ícones, esse é um trabalho que eu havia começado na versão anterior, e agora segue, todos os diálogos renovados, eu vou, por exemplo, provocar um erro aqui, e aí, quando a gente faz um build, então, este é o diálogo do build atualizado, como você pode ver, fica claro aqui que eu coloco um erro, e, então, a ideia é tornar as coisas mais, além de modernas, mais fáceis de serem identificadas, também, outras interfaces, como, por exemplo, o get it, então, se a gente carregar aqui o get it, que é o nosso gestor de pacotes, então, interface aqui renovada, no get it, então, se nós viermos aqui, por exemplo, para componentes, componentes grátis que estão disponíveis aqui, então, agora você tem uma listagem mais fácil, lembrando do App Analytics, que isso foi lançado recentemente, talvez tenha passado desapercebido para muita gente, o App Analytics Server, então, esse cara, ele permite que você mesmo faça o hosting do seu servidor de Analytics, e aí existem os componentes para VCL e FireMonkey para que você gere estatísticas do seu projeto, então, você pode, você mesmo, hospedar o seu servidor, aí tem todas as instruções e como você pode estender esse servidor, tudo na documentação, está disponível aí, mas, voltando aqui, o get it, então, você tem searches, que facilita, obviamente, a localização dos itens e por aí vai, está certo? Então, a, a, novo layout também para o get it, package manager, e isso, pequenos detalhes e grandes mudanças por toda a interface, vocês vão notar, é, uma ideia mais fácil de ser navegável, mais responsiva, mais rápida, né, foram incorporadas aí várias melhorias, né, e isso, obviamente, traz melhorias aí, inclusive no tempo do desenvolvimento, tá certo? Então, isso com relação aí às melhorias da IDE, ok? Bom, voltando, é, um foco mais agora em linguagem, né, então, é, uma série de melhorias do ponto de vista de code completion, né, de, de, da correção, né, que a IDE faz no código e do code completion em geral, então, no mundo Delphi, né, é, várias correções do ponto de vista de conclusão de código, testado em projetos bastante grandes e se mostrou bastante eficiente, isso ocorreu tanto no 10.2.3 quanto no 10.3, nós seguimos trabalhando nisso, estão sendo incorporadas várias, é, melhorias, inclusive algumas que eram parte do IDF fixpacks, do Andres e coisas assim, tá, e especial para o C++ com o novo compilador, aí você tem todo um novo conjunto de ferramentas para o desenvolvedor, né, é, então, o code completion para o C++ agora, ele, ele é totalmente assíncrono, né, é, então, você tem um melhor resultado sem que a IDE fique esperando para que o code completion ocorra, né, no mundo do C++ as coisas são um pouco mais complexas dada a extensão da linguagem, em termos de tempo para a compilação e para isso, então, o que nós temos de performance hoje na IDE para o C++ é algo realmente incrível, se comparado a qualquer outro ambiente no momento do C++, né, e pela primeira vez, isso é novo na IDE, nós estamos introduzindo o nosso LSP, né, o Language Server Protocol, então, a IDE vai passar a suportar o LSP extensivamente nas próximas versões, nesse momento, está para o C++, mas todas as linguagens passarão a suportar o LSP, e o LSP, ele permite que você plugue facilmente linguagens na IDE, então, e novos recursos, então, vem bastante coisa por aí, tá, outra mudança que é muito mais de, digamos, de infraestrutura do que do ponto de vista de utilização do produto, mas é importante, atualização da versão do PontoNet que a IDE utiliza, né, todos os PCs agora do Windows 7 para frente estão em ponto net 4x ou 4x5, né, então, é, a IDE agora usa esta versão, a IDE tem algumas dependências do ponto net, em algumas áreas, em particular, na parte de refactoring, né, porque o refactoring foi incorporado de uma aquisição e ele é baseado em ponto net, mas também de toda aquela área de UML, de design UML que é integrado na IDE, o suporte à UML, então, isso veio, né, de produtos que foram integrados e eles têm dependência do ponto net, então, agora, você não tem mais instalar versões anteriores do ponto net por dependências da IDE. Outras melhorias importantes, né, fizemos a remoção do Community Toolbar, que estava ali na IDE, a IDE era ter acesso rápido ao Community, mas isso acabava gerando delays na IDE, porque havia uma constante interação aí com o back-end web, atualização do Windows SDK, que é parte do instalador, então, para você desenvolver para o Windows Store, né, melhorias no desempenho geral, em especial, do uso do Live Binds, então, formas grandes, né, que usam Live Binds, uma melhora significativa no tempo de carga desse form, tá, pessoal que tem projetos grandes e utilização de Live Binds, e muitas correções do IDE fix-pack estão sendo também incorporadas, né, nós temos agora o direito sobre esse código e foram adquiridos, né, essas correções para serem aplicadas na IDE, ok? Falando um pouco de linguagens, né, então, é, do lado do, do Delphi, né, nós temos um foco em qualidade e, é, novos recursos, né, para levar a linguagem para o futuro, então, nós temos hoje uma melhor qualidade, tanto de code completion, quanto de estabilidade, né, e assertividade do compilador, em especial, para grandes projetos, e, no mundo C++, o novo C++17 para o Win32, né, então, neste momento, depois nós vamos tentar melhor, mas, a primeira aparição do C++17, ou seja, do suporte ao standard 17 do C++, é para o Win32, né, no 10.3, depois será estendido às demais plataformas. O próximo foco, em termos de compilador, é aí o macOS de 64-bit, tanto para Delphi, quanto para C++. Tá certo? Bom, vamos falar um pouco de novos recursos de linguagem, né, então, novos recursos do Delphi, inicialmente, né, então, foram adicionados recursos novos em termos de síntaxe de linguagem, em particular, suporte à declaração inline de variáveis, né, e também constantes, obviamente, então, você tem a declaração inline, você tem a atribuição de valores no momento da declaração, e o controle de escopo, validade da variável dentro de um bloco. Então, você vai encontrar agora declarações como você vê aqui, né, não mais antes do begin, mas dentro do begin, em qualquer lugar do código, uma declaração de variável podendo ser inicializada, ou, por exemplo, em um for como esse, né, você já tem a declaração da variável e a inicialização dentro do próprio for, né, além de inferência de tipo, então, aqui, como você pode ver, declaração da variável com inferência automática de tipo, inclusive, para tipos complexos, por exemplo, aqui, um t-dictionary, né, que é, usando, generics, né, você consegue fazer esse tipo de declaração com inferência de tipo automaticamente. Algumas outras mudanças importantes na linguagem Delphi, né, primeiro, remoção do arc, então, esse é um assunto importante, né, havia um caminho no produto, né, da utilização do automatic, automatic referência counting, arc, né, que é uma tecnologia usada, por exemplo, pelo próprio Xcode, né, e isso começou pela plataforma móvel, pelo mobile, e permanece no mobile nesse momento, nessa versão, mas aí, o compilador Linux, ele também já tinha suporte arc, porque era um compilador novo, então, ele já nasceu com suporte arc, mas, por razões de performance, e, especialmente, em complexidade de manter um modelo duplo, porque, por exemplo, a VCL é algo que seria praticamente impossível migrar para arc, né, das características do framework, então, seria uma migração, digamos, traumática, para dizer pouco, do ponto de vista dos usuários finais, né, então, por uma série de fatores, entre eles, performance, nós, vamos remover o suporte arc, né, nesse momento, está sendo removido do Linux, o impacto nos projetos existentes é muito pequeno, quase nenhum, exceto que eles tenham agora, isso permite uma melhor performance, né, mas, não há um impacto distributivo de código, né, principalmente porque a aplicação Linux server-side, então, ela já tem uma gestão ali de recurso diferenciada, não tem utilização de componentes visuais, né, então, isso facilita, é, essa, essa mudança no ponto de vista do Linux, né, mais o arc permanece no mobile nesse momento, mas a direção é essa, remover o arc, o suporte arc, e talvez prover aí algo, é, novo em termos de gerenciamento de memória, né, automático, tá, mas nesse momento o caminho é a remoção do arc, e aí vão ser, é, providos coisas para tornar essa remoção mais simples também quando chegar a hora do mobile, ok? Como efeito colateral, isso trouxe de volta a ANSI String e o ANSI Chard também foi disponível no Linux, porque no compilador arc isso não, não estava disponível, né, e uma aprimoração, é, uma melhor compatibilidade com o C++, tá, então, é, uma compatibilidade melhorada com o C++, isso especialmente, é, isso ocorre, por exemplo, em passagem de parâmetros, então, você tem aqui alterações da forma como os registros de 4 e 8 bytes são passados, e gerou um melhor desempenho também do compilador, tá, então, essas são as principais mudanças na, é, linguagem Delphi, a gente vai agora ver, um, algumas dessas mudanças, é, diretamente na ideia, então, esse exemplo, ele busca, ilustrar, né, as principais mudanças com relação a síntese suportada agora pelo, pela linguagem Delphi, né, por exemplo, né, a declaração de variáveis inline, né, então, isso agora é permitido, você fazer esse tipo de declaração, aqui a gente está fazendo a declaração e depois a atribuição de uma, de um valor para a variável e exibindo o resultado no mesmo, né, então, você pode testar aqui nesse exemplo a execução desse código, né, então, aqui é algo bastante simples, mas já a declaração é, ocorrendo aí dentro do, do begin end, né, então, esse exemplo de código, é, mas também, é, declarações, por exemplo, alinhadas, né, em blocos alinhados como esse, por exemplo, então, dentro desse begin end aqui, ó, essa variável, ela tem, é, visibilidade somente dentro desse bloco, tá, aqui, essa variável já não, é, pode ser mais usada, né, respeitando aí, é, o critério do alinhamento, né, ele, as variáveis in line também respeitam esse critério do begin end, tá, também declaração em loop, né, então, como você pode ver, diretamente no for, né, é, com a, a, a inferência, né, então, isso facilita enormemente o, o código, e torna o código bastante limpo, né, é, o compilador faz essa inferência automaticamente, constantes também podem ser declarados dessa forma, como a gente está vendo aqui, com ou sem tipo, aí você vai ter a dedução do tipo, né, já automaticamente, né, mas dentro já do, do, do begin end, é, inferência de tipo, então, aqui, nesse caso, eu não estou declarando de que tipo ele é, então, o compilador faz uma inferência, né, para um inteiro, para uma string, né, é, e a inferência, ocorre também para tipos complexos, não só tipos básicos, né, por exemplo, aqui um dictionary, então, é, nesse caso, o, uma declaração, é, de um dicionário, e com inferência automática de tipos também, então, são coisas que tornam, né, o código, além de mais legível, mais fácil de ser escrito, tá, é, bom, conforme nós falamos, a remoção do, do, do arc, né, então, é, essa mudança de direção e a remoção do arc do compilador Linux, é, neste momento, futuramente também do Bobaio, e aí, ah, provavelmente nós teremos alguma coisa aí, para facilitar, do ponto de vista de gestão de memória, né, automatizar alguns aspectos da gestão de memória, e também uma melhor compatibilidade com o C++, né, isso é importante, porque muitos componentes, é, criados, geralmente, originalmente para Delphi, bibliotecas, podem ser usadas em C++, e vice-versa, né, com esse aumento da compatibilidade, você também pode integrar, é, bibliotecas e componentes C++, é, no mundo Delphi, né, esse é o objetivo aqui, é, desse foco em uma maior compatibilidade entre os dois mundos, tá ok? Então, há novidades, é, do ponto de vista da linguagem Delphi, falar um pouco de C++, então, nesta release, nós trouxemos o C++ 17, esse, é, para todos que são novos aí no mundo do C++, né, o C++, ele segue, ah, uma especificação, uma convenção, né, da linguagem, e a versão 17, a última, né, o C++ 17, é a última especificação do ANSI, do comitê ANSI, para os compiladores C++, então, nós já estamos agora suportando o C++, né, nesta primeira versão para o IN32, é, toda a RTL, para o mundo C++, é feita, compilada, o build, já com o, 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 o C++ atualizado 17, com o Clang, né, com as últimas versões de bibliotecas de C, principalmente a Dinkler, que é, uma standard library bastante utilizada em C++, ele também entende C++ 14, então, para manter compatibilidade com projetos, que estão em C++ 14, né, ele também suporta, é, e isso trouxe uma série de melhorias, como, por exemplo, melhores resultados de, 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 code completion, de conclusão de código, mais rápido, e assíncrono, porque agora está baseado em language server protocol, então, é, vamos olhar um pouquinho dos, das melhorias que nós temos para, é, o C++, tá, então, vamos lá, tem aqui um grupo de projetos, e, vamos iniciando por esse cara aqui, né, então, uma delas, tem até uma certa similaridade, com o que nós temos agora no Delphi, que é a inferência de tipo, né, é, aqui chamado, é, no C++17, de type deduction, que é, também, é, a auto, a dedução do tipo de dados, né, então, por exemplo, esta cláusula auto, né, ela, é, faz uma inferência do tipo de dado, e a declaração da variável se torna também automática, sem o que você tem aqui, explicitar, é, o tipo de dado que está sendo, é, utilizado, né, então, o mesmo ocorre, por exemplo, aqui, né, é, neste caso, uma declaração já explícita, né, então, o auto, né, no C++17, torna também automática a inferência, né, dedução do tipo, é, de dado, né, outro aqui que, é, nós podemos revisar, por exemplo, a suporte aprimorado a lâmbida e generic lâmbidas, né, como a gente pode ver aqui, tá, então, isso também é um recurso, é, bastante utilizado pelo pessoal do, do C++, né, a expressões, é, chamadas de const expressions, isso que é bastante interessante, toda vez que neste compilador C++17, você tem códigos, é, que podem ser chamados de preditivos, ou seja, é, com constantes, né, este código, ele é resolvido em tempo de compilação, e essa expressão não mais ocorre na execução, por exemplo, tomemos aqui um, um, um desses métodos que aqui estão, por exemplo, esse método de call aqui, que recebe dois parâmetros, né, como a gente está vendo, uma chamada a ele desse tipo aqui, então, ele está aqui, está fazendo uma chamada ao método de call, isso vai ser resolvido em tempo de compilação, é, o binário já contém o resultado desse método, porque, como você pode ver, são constantes, então, ele é fixo, né, então, existem várias situações onde isso pode ocorrer, e, é, com isso daqui, toda vez que você tiver, é, cálculos, ou resultados que são já, é, previsíveis, né, como um caso desse, você tem o resultado já pronto em tempo de compilação, não mais de execução, com foco aí, em melhor performance, da execução, né, então, isso ocorre também, por exemplo, em ifs, é, baseados em constantes, que já tem o resultado, pode ser, preditivo, então, isso é resolvido, é, em tempo de, é, compilação, né, também ocorreu aqui, dado o C++17, universalização da forma de tratamento de strings, né, porque você tinha diferenças entre strings e char, então, hoje você consegue ter, o mesmo resultado, né, em termos de tamanho, e em termos do dado em si, nas strings baseadas em char, ou em strings, é, né, então, são, é, vários recursos de linguagem, né, que vem do C++17, basicamente, a, a, tudo, que, é, está especificado no C++17, é suportado, pelo nosso compilador, C++17, C++17, então, isso é muito bem-vindo aí, para o pessoal, é, do C++, é, importante mencionar que, este, esse recurso, né, tudo isso que está no C++17, agora, é, nos updates do, do Reel, né, nos updates dessa release, será estendido também, para os demais compiladores C++, então, vem aí o C++64-bit, baseado no, na versão 17, depois, é, os compiladores mobile, também baseados na versão 17, do C++, e, o compilador MacOS 64-bit, então, vem aí, toda um, uma atualização, de todos os compiladores do C++, para a, a versão mais recente, do, do C++, ok? Muito bem, outra melhoria importante, é, o suporte a Red API, para VCL, isso, é, tudo que nós estamos falando, de Firemonkey e VCL, vale, para as duas plataformas, Delphi e C+++, então, tudo isso nós temos, vendo aqui, Delphi e C++, tá? Então, a gente vai falar um pouco, sobre, é, o Raid API, em especial, o novo, Image List, com suporte a alta, imagens de altas, de múltiplas, e alta resolução, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui, foi a criação de, uma estrutura melhor, para, é, suportar esse cenário, de Raid API, em especial, é, onde você tem, a aplicação rodando, em monitores de alta resolução, e de distintas resoluções, né? Então, você tem, é, dois novos componentes, né? Que são compatíveis, com o Image List anterior, é, inclusive, você pode importar, o seu Image List, para esses novos componentes, mas agora, a coleção, as imagens, elas, elas estão divididas em dois componentes, um é, uma coleção de imagem, né? Onde as imagens são mantidas, então, você pode, por exemplo, colocar essa coleção de imagens, num data module, né? E aí, ela vai ter uma única, é, em toda a aplicação, você não tem duplicação das imagens, né? e você tem uma lista de imagem, que é a visualização daquela imagem, em cada um dos formulários, mas você não duplica o recurso nos formulários, tá certo? E esse, esta visualização em cada um dos formulários, é criada, foi criada para respeitar, a resolução de cada um desses formulários, no monitor que ele estiver executando, então, em outras palavras, imagina que você tenha, a, a, o mesmo form, por exemplo, é, em execução, é, no monitor tradicional, no monitor 440, ele automaticamente vai utilizar, a melhor resolução de imagem possível, em cada um deles, para você, tá certo? Então, isso é, é dimensionado automaticamente, com escalas, é, de acordo com o DPI do formulário, onde o seu image list está colocado, tá? E, inclusive, ele permite a migração, a, 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 dos image lists anteriores, então, vamos olhar um pouco, como é que esse cara, funciona. Então, eu estou passando aqui para a ideia, é, esse exemplo, ele busca, ilustrar, ilustrar a utilização do novo image list, né, é, é claro que aqui, eu estou gravando em um, um equipamento que não é, RIDPI, é, e mesmo, é, que fosse, isso é algo difícil de ser, é, mostrado do ponto de vista de um, de um demo, não é, de uma apresentação, é, gravado online, porque, é, o próprio, a resolução do vídeo que está sendo transmitida, não é RIDPI, então, é, mas de qualquer maneira, nós temos aqui uma maneira de simular, é, esse comportamento, né, então, esses são os dois novos componentes, ok, é, image collection e virtual image list, tá? Esses dois caras, eles, é, são, então, o, focados no suporte a RIDPI, né, para as imagens na VCL, e aqui nós temos o nosso image list tradicional, né, com as imagens aqui carregadas, é, já, aqui no nosso image collection, então, o foco é uma separação entre, o seu container de imagens, né, então, um repositório de imagens, que ele pode ser único em toda aplicação, e, a apresentação dessa imagem, de acordo com um certo critério, de, a resolução, tá? Então, quando eu venho aqui para o meu image collection, eu tenho a mesma imagem, então, você pode criar aqui categorias, né, e a mesma imagem em várias resoluções diferentes, tá? Então, é, a ideia aqui é prover a mesma imagem em múltiplas resoluções, para que ela possa escalar corretamente, de acordo com a resolução, porém, se uma resolução não está disponível, por exemplo, aqui, né, eu precisar aqui de um 64 por 64, né, conforme a minha ideia for escalando, é, o próprio algoritmo da apresentação da imagem, ele vai gerar a melhor imagem possível, pra você, com a configuração correta, então, ele toma a imagem mais próxima disponível, e aí, gera a variação necessária, automaticamente, então, esse é meu container de imagem, tá? E aqui, você tem o virtual image list, esse cara é o que contém as imagens que esta interface estaria utilizando, então, aqui, como nós configuramos, pra que ele faça o auto preenchimento da imagem, né, então, ele automaticamente contém as mesmas imagens, lá do nosso container, porém, exibidas na resolução, é, no tamanho aqui, 16 por 16, que é o DPI que esse formulário, nesse momento, possui, né, é, se nós escalarmos o formulário, ele vai automaticamente, é, é, escalar a, a, a imagem, né, então, pra exemplificar isso, nós temos aqui um toolbar, temos um botão, com uma imagem, né, inicialmente, ele vai funcionar aqui, com, é, a imagem, o nosso image list padrão, ah, observe que aqui, ó, no image collection, você tem um load, é, pra carregar, né, então, isso é pra migrações de image list existentes, então, você pode ler as imagens de um image list existente, pra, é, fazer as adequações do seu projeto, tá certo? é, então, aqui, primeiramente, nós vamos executar, é, o projeto, com, o image list tradicional, então, o que você observa, eu tenho aqui ele nesse tamanho, se eu escalar o formulário, perceba que a imagem não escala corretamente, então, aqui nós já triplicamos o tamanho do formulário, né, fazendo uma simulação do que seria um monitor de alta resolução, perceba que a imagem permanece pequena, e se você, é, é, colocar aqui, pra que ela expanda, ela vai aparecer toda, é, é, cheia de pixels, né, porque ela não vai aumentar, na verdade, a resolução, tá certo? é, esse componente, ele, no caso, aqui, a gente marcou, pra que ele tenha todas as imagens, mas se eu remover aqui o autofill, então, você pode, aqui, adicionar somente as imagens que você quer pra este, disponíveis para uma interface em particular, então, eu tenho lá meu repositório de imagens, é, no image collection, e aí, aqui, você diz quais imagens você vai utilizar em uma interface em particular, este componente, ele deve estar no formulário, porque ele é sensível à resolução do formulário em questão, então, é, por exemplo, se eu estou rodando num RIDE API, ele vai se autoajustar, tá, então, se nós executarmos aqui a aplicação, né, e fizemos aqui a escala, né, e aí, trocar a lista, então, aqui, eu estou passando para aquela lista RIDE API, ó, observe que as imagens, elas escalam corretamente, com uma ótima resolução, olha aí, e qualidade, né, permanecendo, então, visível, permanecendo com a exibição, é, correta, tá certo? Então, esse, é, image collection e virtual image list, são os novos componentes para suporte a RIDE API. Ah, na VCL, isso está disponível em, tanto em, em Delph, quanto em Cypress Plus, tá, ok? Só para mostrar, ó, aqui, o que está acontecendo é, simplesmente, uma troca de qual image list está sendo usado, tanto no toolbar, quanto no botão, né, então, então, para simular aí, a, a, a utilização, e aqui onde a gente está escalando o formulário, então, para simular aí, a utilização dele em altas resoluções, tá bom? Então, isso com relação ao nosso novo image collection, é, outras melhorias aí, com foco em projetos Windows 10, então, suporte, é, pre-monitor na versão 2, que é a última versão aí, do, do, desse suporte RIDE API do, do Windows, né, então, isso é configurável através do manifesto do projeto, né, então, ele, automaticamente, ele é sensível, a, aos DPI's do monitor, essas APIs são novas, né, estão disponíveis também para que você utilize, é, então, ela te dá as métricas para cada uma das janelas, de maneira que, se a aplicação está rodando em dois monitores, você consegue pegar a métrica ali, daquele, daquela instância, daquele cara rodando naquele monitor exatamente, né, então, você tem, é, as métricas exatas, o que permite você fazer aí os ajustes e escalar a aplicação adequadamente, então, uma série de correções na VCL para, é, o Ride API, estão disponíveis nesta versão, tá, outras coisas com relação a API do Windows 10, então, novas APIs nativas, é, isso no mundo, é, da, da API Win 3264, né, então, APIs para o Ride API, que a gente já falou, e APIs para, é, a caneta do tablet Surface, que é o tablet que roda o Windows, né, então, a gente tem suporte agora, até as APIs para suportar o Surface Pen, é, para desenho, esse tipo de coisa, no Surface, tá, também foram atualizados, todos os cabeçalhos, todas as importações de units da Windows RT, então, agora, tem pelo menos uma dúzia de novas units aí, disponíveis para a Windows RT, com todos os serviços que a Windows RT, que é a nova API do Windows, é, provê, em especial, o suporte para o Windows Store, então, eu tenho agora o gerenciamento de aplicações pagas e compras, dentro da aplicação, muito similar ao que acontece na, na, na Apple Store, no Google Play, também agora, para as aplicações da Windows, então, hoje você consegue, além de publicar a nossa aplicação, VCL ou FireMonk, isso vale para VCL e FireMonk, publicar a aplicação na Windows Store, você tem como criar trials da sua aplicação, e pagamentos da sua aplicação lá na Windows Store, isso é muito interessante, porque você pode criar trials aí do seu projeto, trials do seu sistema RP, trials da sua contabilidade, de um sistema de controle de custo, seja lá o que for, e colocar na Windows Store, e isso é muito interessante, para que você alcance um público novo, né, o Windows Store, com a adoção do Windows 10, tem um alcance bastante grande, e a sua aplicação vai figurar ali na, na Windows Store, e vai ser automaticamente instalada, para o seu usuário final, então, é, altamente recomendado, começar a olhar, como adotar a Windows Store, no seu projeto, tá, então, uma série de melhorias, também melhorias nos contratos da Windows RT, que é, a interface entre aplicações Windows RT, tá, então, tudo isso, é, com foco em Windows 10, ok, vamos falar um pouco, das melhorias, do ponto de vista do FireMonkey, então, o que é que veio, para o FireMonkey, em especial Android, então, para Android, nós trouxemos a atualização da API, agora, até a versão 26, é, que é, uma exigência do Google, para a Play Store, né, tanto para aplicativos novos, e agora também, para os que estão sendo atualizados, né, é, é, basicamente, está composto por atualizações do manifesto, lá no manifesto da aplicação, é, ele utiliza a versão mais recente por padrão, já do, do, do SDK, para novas aplicações, né, é, e, fizemos uma, total, é, redesenho da, da arquitetura de permissões do Android, então, junto com esses SDKs mais recentes, o Android, a partir da versão 6, tem um sistema de permissões novos, é, onde a permissão não é mais dada, é, durante a instalação da aplicação, e sim, durante a utilização dos recursos, similar, na verdade, ao que acontece no iOS, né, então, nessas versões mais recentes, nós temos agora, um request permission, né, que vai estar ali dentro da atividade principal da sua aplicação, e, ela, é, é, consegue tratar essa questão da permissão, e atualizar as permissões da sua aplicação, tá certo, é, além de algumas novas importações de tipos, é, Java do SDK, para dentro do, do, da infraestrutura do, do FireMonk, de maneira que facilita você escrever código, olhando para o SDK, escrevendo, fazendo acesso ao SDK, principalmente para a permission check, esse tipo de coisa, tá, então, essas mudanças do modelo de permissão, visam a, deixar a sua aplicação 100% compatível, né, com, a, o modelo de trabalho de permissões, das novas versões do Android, tá certo, a, outra adição importantíssima, são os controles nativos, e os e-order, então, controles nativos, é, obviamente, oferecem uma integração muito melhor, com o sistema operacional, tá, é, então, nesta versão, a gente tem o, o switch, o edit, o calendário, o multiview, eles são nativos, são controles agora, é, desenhados diretamente, pelo, pela própria, é, infraestrutura do sistema operacional, né, pela biblioteca, os companheiros nativos do sistema operacional, é, isso, obviamente, é configurável, né, você pode utilizar a versão, estilizada, que é a versão, FireMonkey, ou a versão nativa, a grande vantagem do nativo, especialmente, para a entrada de dados, como o T-Editor, é você ter, todos os recursos que você já tem, é, no próprio Android, para a entrada de dados, né, é, então, e, e, uma consequência, né, desse, desse trabalho com os controles nativos, é o suporte ao Z-Order, o Z-Order permite que você coloque, controles um sobre o outro, stack de controles no mundo Android, então, eu posso, por exemplo, agora, ter botões sobre um mapa, botões flutuando sobre um mapa, sobre um browser, um recurso que muita gente buscava, agora está disponível, então, você pode empilhar, fazer um stack de controles, agora, também no Android, porque ele tem suporte ao Z-Order, né, além dos controles nativos, tá, algumas outras melhorias importantes no FireMonkey, é o suporte atualizado para a iOS, então, hoje, nós suportamos 10, 11 e 12, mesmo código, basta compilar para os diferentes SDKs, 10, 11 e 12 suportado, simulador ainda na versão 10, isso, é, será atualizado assim que a versão, que o Mac OS de 64 bits estiver disponível, então, o próximo compilador a sair, é, num dos updates aí do, do Reel, é o compilador Mac OS 64 bits, o que vai nos permitir também, liberar os simuladores, na última versão, tanto para a Delphi, quanto para a C++, então, C++ também vai ganhar os simuladores, é, iOS, né, e também foi atualizado o suporte para os dispositivos, é, os novos dispositivos, iOS, então, vamos dar uma olhada, é, nesses dois caras, no Z-Order, e no novo modelo de permissões, diretamente, a partir da ideia. Então, passando, aqui para, para a ideia, esse é um exemplo, bastante simples, mas que permite, ilustrar, essa utilização do Z-Order, né, inicialmente, então, é, por exemplo, o que nós temos aqui, é um Map View, então, o Map View é aquele controle que permite a utilização do mapa nativamente no Android e no iOS, né, então, então, no Android mapeia para o Google Maps, no Android OS, para o solução de mapas lá da, da Apple, é, então, essa aplicação, basicamente, é um Map View, e aqui eu tenho três botões, né, com imagens, esses botões estão sobre um layout, né, centralizados, e esse cara está, esse layout está sobre o Map View, então, isso anteriormente não era possível, né, observe que os componentes, esses botões, né, eu os configurei como o Control Type Platform, então, é, esta propriedade, ela permite você selecionar entre a, a, a construção, é, do controle renderizado, estilizado pelo FireMonkey, ou nativo, é, o botão, né, nesse caso, ele não tem, é, ele não tem a versão nativa, né, o que hoje tem suporte nativo, é o Edit, é, calendário, e, e outros mais, mas, quando você, é, diz que esse componente, ele, é, é, o Control Type, é Platform, ele vai respeitar, o Z Order, do controle nativo, então, por exemplo, este Map View, que está aqui embaixo, ele é, naturalmente, um controle nativo, ele não é possível, é, ser renderizado, como um controle não nativo, como o FireMonkey, ele é um controle nativo, do sistema operacional, portanto, para que esse botão, respeite, o Z Order, ou seja, ele está sobre, é, o Map View, então, ele tem, é, você ajusta aqui, esse Control Type, para Platform, né, não é que o botão vai ser nativo, o botão continua, sendo um botão FireMonkey, mas, ele respeita o Z Order, ok, então, o que nós temos aqui, basicamente, vamos lá, a gente, aqui você tem a View, o estilo Windows, nativo, né, normal, isso também funciona em Windows, e funciona na iOS, obviamente, o foco aqui é mostrar isso no Android, o que nós fizemos aqui, basicamente, para esses botões, foi, é, ajustar o estilo deles, né, então, se eu vier aqui, por exemplo, para esse cara, né, e aqui, no estilo, do Android, então, aqui no Custom Style, o que nós fizemos? Simplesmente, ó, eu tornei o Glyph Style, que é, o Glyph em si, a imagem, client, para que ele ocupe toda a área do botão, né, e, ah, eliminei, a propriedade texto, né, o texto ali está vazio, então, com esse cara, é, é, com esse cara aqui, como client, a imagem vai ocupar ali, todo o espaço, ah, do botão, né, o mesmo feito aqui para o iOS, tá certo? Então, definido esse estilo para os dois, é, sistemas, você vai observar aqui que o estilo, é o nome do estilo que foi dado ali dentro do Style Designer, né, ele está apontado, esse mesmo estilo, para os, os três botões aqui, tá certo? Então, ele é um botão que só tem imagem e não tem texto, tá? É, e esse cara vai permitir, então, vai flutuar sobre o mapa, isso já ocorria no Android, perdão, no iOS, também no Windows, agora, é, isso também funciona no, no Android, o resto aqui é bastante simples, né, o Map View, e você tem a navegação, a gente colocou aqui alguns pontos, é, dado a versão real, né, então, a gente navega aqui para o Cristo Redentor, para a Praia de Copacabana, e também, e também para a Grécia, para o local que deu origem ao, ao nome do produto, então, é, o código aqui é irrelevante, mas, é, o efeito, né, que isso dá, é, é muito interessante, então, é, eu tenho aqui, o reflector, tá, é, funcionando, e, eu vou compartilhar aqui a tela desse Android com vocês, então, aí está a aplicação em execução, observa que os botões nessa versão Android estão acima, né, não abaixo conforme aqui no design, mas, é, isso graças aqui ao nosso, é, view, né, o nosso form view, então, aqui eu tenho uma view, é, para o iOS, onde essa, os botões estão abaixo, ok, e uma view para o Android, e aí, eu posicionei na view Android, simplesmente trocamos aqui o layout para o top, né, e, estou utilizando o tint color, para ter uma cor aí no fundo do botão, só para mostrar que ele realmente está sobre o, o, o mapa, né, e o resultado é esse que você vê aqui, né, então, é, a gente consegue navegar, obviamente, é, né, clicando aqui nesses botões, ok, é, como você pode ver, né, e os botões estão aí flutuando sobre o map view, então, isso abre, é, uma série de, de, de possibilidades, né, é, isso funciona também para o browser, e você pode empilhar também os controles do próprio FireMonkey, tá, então, isso com relação, é, ao Z Order, tá, e, outro cara interessante aqui, que eu gostaria de mostrar, é, o, novo suporte, a, 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 arquitetura de segurança, né, então, é, se nós formos aqui, a Project Options, , você tem aqui, na parte de User Permissions, ó, um redesign dessa, dessa configuração de, 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 de segurança, né, e o foco, é, na verdade, esses, ah, chamados, Dangerous, que são as permissões, digamos, entre aspas, perigosas, ou seja, aquela que pode ter algum acesso a dados, ou qualquer informação, eh, do usuário, então, essas, eh, permissões, elas requerem, o, a execução, eh, a aprovação em tempo de runtime, por parte do usuário, né, então, você vai, primeiro dizer aqui, que a aplicação quer ter acesso a esse cara, né, então, o primeiro passo é atualizar no manifesto, que ela quer ter acesso, por exemplo, a localização, ok, e depois, aqui, por exemplo, no momento que eu vou ativar, eh, o acesso ao sensor, então, no momento que nós vamos ativar, eh, o acesso ao sensor, tá, o que é que vai ser feito? Isso é, obviamente, Android, né, focado em Android, modelo de permissões do Android, então, eh, se eu estou ativando o sensor, a, esse cara aqui, ó, Permission Services, que agora é parte do framework, do FireMonkey, né, você faz um request permissions, né, eh, que tipo de permissão que eu quero, então, eu quero uma permissão para acessar a localização exata do, do device, né, ele vai exibir a interface padrão do Android, pedindo a localização, eh, a autorização do usuário, e aí você tem um método anônimo aqui, né, que vai ser um callback desse, desse request permission, né, que é onde você vai tratar o que vai acontecer se ele der a permissão ou não, então, aqui foi dada a permissão, o granted, né, eu vou ativar o sensor, ok, é, caso negativo, né, então, a gente não vai ativar o sensor, dando uma mensagem aí, dizendo que a permissão não foi dada, né, então, se a gente, eh, executa esse cara aqui no, no Android, location, no momento, neste caso, a permissão já está dada, então, quando eu ativar o sensor, ele não está, eh, perguntando, mas se nós fecharmos aqui a, a, a aplicação, vamos lá para as configurações, e aí você tem lá na parte de segurança, né, das aplicações, aqui, permissões de aplicações, né, eu tenho o location, ok, e aí eu tenho permissões, eu vou retirar a permissão de localização dele, ok, então, a gente removeu a, a, a permissão de localização, e, nós vamos executar, novamente, o cara, e agora sim, ao pedir, acesso à localização, ele vai perguntar se você quer ou não, né, e aí eu vou atualizar, autorizar, e ele vai ativar o sensor da localização, então, basicamente, esse é o tipo de adequação que você vai ter que fazer de código, na sua aplicação, para as, as permissões sensíveis, elas não são mais pedidas, quando a aplicação é instalada, e sim, eh, no momento que, a aplicação, está em execução, tá, aproveitando, eh, que tem essa interface aqui, ou podemos, por exemplo, aqui, aqui eu tenho um numbered box, não, vamos criar aqui uma, aplicação, só para mostrar, rapidamente, eh, por exemplo, eh, se eu pego um, de edit, e trago para cá, né, aí você tem aqui, o control type, onde você pode trocar, por exemplo, para a plataforma, e aí, ele passa a renderizar um edit nativo da plataforma, com os recursos todos que você já tem no Android, inclusive leitura de tela, eh, sugestão de, de código, de dados, né, para completar a preenchimento, por exemplo, se você já tem lá o e-mail digitado, ele completa para você, eh, correção, né, automática, spell check, correção do, da digitação, o que às vezes é bom, às vezes é ruim, dependendo do tipo de aplicação, mas agora o editor, eh, os componentes nativos, como o edit, permite isso, isso está, tem a, a propriedade vai funcionar como nativo, né, para o edit, para o calendário, eh, para o switch, também, então ele também tem a representação nativa, né, e os demais controles também possuem a propriedade, e aí você encontra no help, uma lista de quais são eles, né, que fazem eles se tornarem sensíveis, eles não serão nativos, mas vão se tornar sensíveis ao Z-Order, ok, então isso com relação a Android, Z-Order e, ah, também controles nativos, além do suporte API 26, ok, um pouco sobre mudanças na RTL e acesso a dados, então, mudanças e melhorias da RTL, eh, uma série de mudanças na infraestrutura da RTL, buscando melhor performance, então, desde estratégia de crescimento de estrutura de dados modificado, e agora elas são configuráveis, então você pode dizer como, por exemplo, uma lista, eh, cresce em quantidade de itens, né, e, e otimizar para certas, eh, situações, melhorias do String Builder, no JSON, eh, no Generics, especialmente performance de listas com Generics, mais de três vezes, mais rápido, eh, melhoras no Main, InFile, eh, expressões regulares com suporte, agora, a UTF16, a Zlib foi atualizada para a última versão, então, são mudanças na infraestrutura que acabam beneficiando todo o produto, porque esse tipo de coisa você utiliza em todas as plataformas, não é? Eh, atualizações do Faridak e da parte de banco de dados, então, eh, esses drives do Faridak, MySQL, MariaDB, SQL Server, Postgre, Firebird, MongoDB, Interbase, SQLite e SQLNware, receberam updates com novos recursos, de acordo com cada uma das plataformas, então, se você for lá no Help, tem lá o que foi adicionado em cada uma dessas bases de dados, do suporte a essas bases de dados, tá? Otimizações do JSON Writer, em termos de performance, do Batmove, ah, tem método novo no Client Data Set, ah, para a inclusão dos blobs no Delta, né, numa operação em três camadas, tem mudanças no Date Snap, por exemplo, é uma propriedade que foi tornada aí, disponível o Security Protocol, no REST Connection, para você determinar qual protocolo de segurança para a conexão você vai utilizar, isso tem impacto naquela questão do TCL, etc, e o Data Snap REST, agora, explicitamente, ele usa um Content Type Application JSON, que é o default dos métodos REST, então, para as aplicações do Data Snap REST, isso já está previamente definido, na área de HTTP, REST e Cloud, então, o HTTP Client Library, com uma série de melhorias, e otimizações, né, cada vez mais aí, em sintonia com o HTTP nativo, de cada sistema operacional, né, temos também novos eventos, propriedades no REST Client, O SOAP Client, então, até a última versão, quando você fazia uma chamada SOAP, né, de um client Delph, um client C++, ele utilizava a IND, ele foi substituído agora pelo HTTP nativo, o que torna melhor o suporte HTTPS, ou seja, o suporte para certificado de segurança, né, no mundo de Cloud, suporte para o Storage Emulator do Azure, e também suporte para novas regiões no AWS S3, então, é um resumo de melhorias do ponto de vista HTTP, REST e Cloud, e RADSERVER, então, no RADSERVER, cada versão, nós estamos adicionando novos recursos, e novos e interessantes recursos, né, tivemos aí melhorias significantes no desempenho, já está na memória do RADSERVER, a gente tem testes, que apontam para uma performance excepcional, foram adicionados aí, atributos para o mapeamento de endpoints, baseado no content type e no accept, então, o seu resultado, ou o método que será executado, pode mudar em função do content type, de maneira que um mesmo método, por exemplo, pode ter um retorno, por exemplo, se você espera um PDF, ou uma imagem de retorno, né, então, isso agora é suportado nos métodos REST do RADSERVER, também, mapeamento personalizado, então, os verbos HTTP, você pode agora, criar um método, não necessariamente com os nomes padrões, que eram utilizados antes, mas, mapear aquele método, para um verbo HTTP pelo código, colocando ali um atributo, né, capacidade de delegar processamento, a uma classe, ou um componente personalizado, e, em especial, esse componente helper, para processamento de JSON, que reduz muito a codificação, o que esse cara faz? Até então, você fazia a criação de um recurso, e declarava lá os métodos, por exemplo, se eu vou expor um dataset, né, para o update, você declarava lá um recurso, get, post, put, delete, para, simplesmente, fazer a manipulação, atualização de um dataset, né, então, é claro que isso continua disponível, e isso é necessário, sempre que você vai escrever ali, regras de negócio, etc, Mas, se um determinado caso, você, simplesmente, vai expor ali um dataset, para atualização, é, você consegue fazer isso, sem código agora, simplesmente, utilizando o dataset e ressource, é, do, 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 e vamos criar um pacote, que já com recursos, né, vou chamá-lo aqui de real, por exemplo, né, baseado em um data module, é, nós não vamos gerar os endpoints, é, então, esse é o diferencial, que nós temos agora, porque eu só vou, neste recurso, expor um dataset, então, eu não preciso mais, é, codificar, para isso, né, vamos salvar esse cara aqui, muito bem, então, está criada aí, a estrutura do nosso projeto, né, aqui no Data Explorer, tem aqui várias conexões, vamos utilizar, é, o Interbase, então, por exemplo, a tabela aqui, de vendas, né, então, simplesmente, a gente trouxe, a tabela aqui, para o projeto, ok, essa base está conectando, etc, né, então, aí, os passos para isso, você já conhece, mas, nós temos aqui, na categoria do MS, dois caras novos, Dataset Ressorts, e File Ressorts, Dataset Ressorts, para expor, automaticamente, obviamente, um dataset, e o File Ressorts, para expor arquivos, então, se você, por exemplo, vai servir uma imagem, basta, que você defina lá, um endpoint, com, o MIME Type, de imagem, e associa, esse endpoint, a esse File Ressorts, e aí, você pode, ali no código, dinamicamente, apontar, para qual arquivo, você quer servir, naquele momento, e, já está pronto, não tem, codificação, carga de string, ou qualquer coisa, que o vale, então, eu vou trazer para cá, um Dataset Ressorts, ok, simplesmente, vou conectá-lo, ao meu tabela Sales, e vou dizer que eu quero aqui, o list e o get, ok, o único passo adicional, é que você precisa aqui, decorar esse recurso, com um sufixo, então, nós estamos falando aqui, que o nome do meu recurso é rio, e aqui, eu vou decorar, o meu recurso, com um sufixo, nesse caso aqui, raiz, o root, então, significa que, o meu get, por exemplo, do meu Dataset Ressorts, ele vai ser o get padrão, deste recurso rio, eu poderia, utilizar aqui, um outro sufixo, por exemplo, vendas, e aí, barra, alguma coisa, tá, então, simplesmente, a gente decorou, aqui, o nosso Dataset Ressorts, com esse sufixo, usando um atributo, eu vou ter as operações de list, e de get, disponíveis, tá, então, vamos executar esse cara, e vai adicionar aqui, as dependências, aí, tá, a execução, carregar o browser, ele, por default, mostra a versão do hard server, então, aqui, versão, quatro, né, tá carregando, que é a versão do hard server, para, é, o Delphi Reel, e aí, o nosso método Reel, então, vai listar, como a gente pode ver aqui, fez o get, né, do Dataset, esse daqui, é recurso do Firefox, mas se a gente vier aqui, para o whole data, então, ele fez o get, do Dataset, outro cara, interessante aqui, é que agora, você tem paginação, automática, né, então, aqui no Dataset Ressorts, nós expusemos aqui, um método, um parâmetro, que você pode personalizar, page, pode ser qualquer outra sigla, um p, o que você preferir, então, se nós definimos aqui, por exemplo, um page size, de cinco elementos, né, para tornar isso mais fácil de visualizar, né, e vamos executar novamente o projeto, voltemos aqui, para o nosso browser, eu posso fazer aqui algo, por exemplo, né, parâmetro page, né, e quero a página dois, então, agora, vou voltar aqui para o whole data, eu tenho somente a página dois do dado, a página três, e assim vai, né, então, suporte para page, é, direto aqui, no EMS, é, Dataset Ressorts, ok, então, esses dois dos principais novos recursos aí, que vieram no Hadeserver, existem outros, como por exemplo, o MimeType, também o Delegate para classes, nós vamos explorar isso, no Webinar, focado em Hadeserver aí, durante o Academy, nas próximas, é, edições, ok, com relação ao Hadeserver, ele possui um licenciamento à parte, então, é importante entender, que a sua licença Enterprise, traz um Hadeserver ilimitado, ou seja, single site, um servidor, e ilimitados usuários, bom para quem vai colocar a aplicação em cloud, né, e o Architect, inclui uma licença multi-site, ou seja, N servidores, é, com ilimitados usuários, do Hadeserver, lembrando que, a infraestrutura do Hadeserver, para desenvolvimento, já está, na instalação padrão do produto, você não precisa, é, baixar nada, em particular, ok, com relação às edições do produto, então, Community Edition, já está disponível, também, sempre as próximas, Community Edition, do 10.3, depois nós temos, o Professional Edition, o Professional Edition, inclui mobile, tal qual o Community, e possui suporte ao IBLite, com distribuição free, a grande novidade, é que, no Enterprise, agora, eu tenho o IB2GO, que é, o Interbase para mobile, é, com todos os recursos, de criptografia, de change views, e sem limitação, do tamanho do banco de dados, free, para distribuição, de aplicações mobile, então, no Enterprise, você tem, o Datasnap, você tem o Faridak completo, tem o Hadeserver, tem uma licença, single site, do Hadeserver, para distribuição, e agora, também, o IB2GO Free, então, nós teremos, aí, uma página, onde você vai poder, é, entrar com o seu serial, do seu produto, e resgatar, o 2GO Free, para distribuição, das suas aplicações, mobile, e há uma grande alteração, na composição, da edição, Arquitect, então, o Arquitect, passou a ser, um mega pacote, né, ele foi totalmente, redesenhado, o que é, que nós temos no Arquitect, Arquitect, o Arquitect tem tudo, do Enterprise, então, o Delph, ou sempre as Plans Builder, do Arquitect, é o mesmo do Enterprise, tudo do Enterprise, porém, é, os produtos, que compõem o Arquitect, foram todos, modificados, então, nós não temos mais, o RStudio, e o PowerStudio, como parte do Arquitect, os clientes, que tem, a licença, as continuam funcionando, mas agora, é, o Arquitect, está muito mais, focado, no desenvolvedor, então, ele traz, o AquaFold, o AquaData Studio, o AquaData Studio, é um gerenciador, de banco de dados, mais um produto, que foi comprado, pela Idera, que suporta, mais de 30 bases de dados, produto muito interessante, vai lá no site, você busca por, AquaData Studio, você vai conhecer, é, é muito legal, é, então, é parte, uma licença full, do AquaData Studio, como parte do Arquitect, uma licença full, do Sencha, extjs professional, é o Sencha, completo, que tem suporte a React, e tem suporte, também agora, está em beta ou Angular, então, é, Sencha, sencha extjs professional, full, dentro do, do, do Arquitect, é, hard server, ilimitado, multi-site, então, multi-site, desde agosto do ano passado, já era parte do, do Arquitect, é, e uma licença de seis meses, então, essa é uma licença com limitação, ou seja, o produto é full, mas por seis meses, do Ranorex Studio, então, isso para que você experimente, a ferramenta de automação de testes, que também foi adquirida pela ideia, então, tudo isso daqui, é, o AquaData Studio, o extjs, e o Ranorex, são aquisições, da empresa, e aí, nós estamos adicionando, licença full, completas, do AquaData Studio, do ext, também o hard server, multi-site, no Arquitect, e seis meses de teste, do Ranorex Studio, obviamente, é o produto full, depois você pode, aí, contratar, o produto em definitivo, se ele atender, as suas expectativas, o Ranorex Studio, vale a pena também, ir no site, e olhar, é muito interessante, para testes automatizados, para qualquer plataforma, suporta todas as linguagens de mercado, ok, então isso com relação ao Arquitect, fazendo um resumo, dos destaques do Rio, do 10.3 Rio, novos recursos de linguagem, tanto para Ceprosplans, suporte a Ceprosplans Builder 17, e, novos recursos, features de linguagem para Delph, melhorias no FireMonkey, Z-Order, controles nativos para Android, atualização do nível da API, de suporte do Android, um extenso suporte ao Windows 10, com suporte ao Windows Store, aplicações pagas, aplicações trial, muitas melhorias de High DPI, Image List, Image Collection, uma modernização muito grande da ideia, como vocês viram, melhor integração de JSON, integração com frameworks JavaScript, em especial com o XTJS, melhorias em geral na RTL, especialmente com relação a performance, o RAD Server, com os novos recursos que vocês viram, e uma série de melhorias, aí, focadas em qualidade e desempenho, realmente, produtado, é um dos nossos maiores lançamentos, dos últimos tempos, ok, vale a pena, vai lá, baixa um trial, se você não tem acesso a essa versão, teste, nós garantimos que vale a pena, também está disponível, o Community Edition, já do 10.3 skill. Muito bem, com isso, chegamos ao final, do conteúdo que nós havíamos preparado, para esse lançamento, do 10.3 real, nós vamos explorar, outros recursos do produto, ao longo dos próximos episódios, do Acádio, então, fiquem aí, ligados, aqui estão meus dados para contato, Fernando Risato, no Twitter, e, Fernando Risato, embarcadeiro.com, e, por favor, siga-nos, no Facebook, Delpho Brasil, e Embarcadeiro BR, são nossos principais contatos, aí, com a comunidade, nós vamos agora, para uma sessão de perguntas e respostas, ao vivo, e também, outras informações, promoções, para vocês, então, vamos lá, ao vivo agora, com perguntas e respostas, para vocês,